Qual o teu histórico profissional? Pronto, ele conheceu você como pessoa e agora ele quer saber você como profissional. Então, se você já trabalhou em alguma empresa, você vai contar as principais empresas que você trabalhou. Da mais recente, certo? Até a quinta última, até a terceira última empresa que você trabalhou. Tendo em vista que ele vai estar com o currículo em mãos, ele vai estar avaliando. Então, ele quer saber o seguinte, como é que foi o seu comportamento nessa empresa, o tempo que você passou trabalhando, qual era as suas funções, certo? O que você tinha de bom, que oferecia naquelas empresas. Nossa, Juliana, mas eu nunca trabalhei. Se você não trabalhou, você pode falar à pessoa que está recrutando o seguinte, olha, eu nunca tive uma experiência profissional, certo? Ah, se você já trabalhou e não foi carteira assinada, você não colocou, mas eu tive uma experiência com tal coisa. Se você foi na área de vendas, eu vendi como autônomo, eu vendi em uma barraquinha, certo? Então, você tem que falar para ele naquele momento a sua utilidade. Embora você não tenha trabalhado, ah, não trabalhei em empresa. Olha, mas eu sempre fui, nunca trabalhei, mas eu sempre fui muito empenhado na escola, sempre fui muito empenhado, sei lá, na igreja, sempre fui nos projetos que tem lá na minha rua, no meu bairro, na minha cidade. Sempre trabalhei junto com o pessoal, me dedicando, tive um bom relacionamento com as pessoas, certo? Tenho essa desenvoltura de me relacionar bem com as pessoas, sou muito dedicado, muito organizado. Então, porque quando ele te pergunta o teu histórico profissional, ele quer saber das suas qualidades para com as empresas que você já trabalhou, né? Então, e fica aí a dica para você, para você entender o seguinte, fale as qualidades, fale aquilo que você tem de melhor, que você ofereceu de melhor, para com as empresas que você já trabalhou.